E deixar o like em 3 segundos e comentar Naruto tem Eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário Em 3 2 E 1 Conseguiram? Então agora fica com o vídeo que tá muito legal e muito divertido E aí, para não ter que ficar se preocupando comigo Eu tô de olho em você Você perdeu a cabeça daqueles caras ontem Eu não vou ficar mais perdendo a cabeça desse jeito Tem certeza? Para, você não é meu pai Nem minha mãe vai ficar me cuidando Crescone, senta no seu lugar Fala pra ele que eu não tenho que ficar se preocupando com isso É claro que eles têm que ficar se preocupando com você Não, mas não desse jeito Vocês não são meu pai É, mas a gente tá preocupado Você é meu rival, lembra ainda Mas eu tenho que cuidar de você, né, cabeção Você tá morrendo de medo, né, seu super cabeção Não, não, não Por favor, vai pro seu lugar Você tem que entender que todo mundo tá preocupado com você, entendeu? Eu tô preocupado, mas o Izuni não precisa ficar fazendo isso Ele nem teria poder pra me parar Você sabe como é que é o Izuni, né? O Izuni não tem que cuidar do Trevor, né? É, o único problema é que essa pessoa não consegue nem parar um ninja patife da aldeia da névoa Por favor, sente nos seus lugares, já falei pra gente estudar Porque nós temos que nos preparar pro exame Chunin, lembra? Eu sei que o Izuni não conseguiria se deter sozinho, mas ele tem outras pessoas Ele pode, ele pode pelo menos te atrasar um pouco Tá, o ninja que te vai pelas sombras em 300 metros Ele demora quanto tempo pra jogar Shuriken? A gente tem que estudar isso, sério, professor Exame Chunin, vocês acham que é fácil se tornar um ninja? Ah, mas vai ter mesmo, Exame Chunin? Ele nem se lembrava mais Entre três questões, o que seria mais rápido? Usar uma Shuriken, uma Kunai ou usar um Jutsu? Ah, aí, professor! Vamos! Eu vou marcar como Jutsu, acho que seria mais rápido Pronto, acabei, que ajuda a trema Já acabou? Impossível Eu certeza que eu não respondi ao Inácia O que você marcou aqui, Inácia? Eu marquei é Kunai ali, ó Ah, tá, foi bom Professor? Hum Ó Vê se o meu tá certo Vamos ver Ai, ai, ai Vai, Jutsu, você não vai entregar pra ele, não? Você acabou? Já, aqui, ó, aqui, ó, o meu Pronto Ah, igualzinho dos outros anos Não, não vai ser igualzinho, não Espera, vai ter exame Chunin esse ano, não é mesmo? Vai, mas vai ser diferente por causa de vocês Espera, por causa de mim? Também Não, não, não Com certeza por causa de você, Trevor Infelizmente, Trevor Não, 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 eu quero que seja normal Não quero que nada mude por causa de mim Mas vai ter que mudar, Trevor Ah, não, 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 não Devido ao que eu tive que fazer E a... Eu sei, ainda Peço perdão toda vez Que eu lembro disso O que? Pelo ter feito isso, cabeça de cauda em você Vai ter que ser diferente, entendeu? Eu não quero isso Que seja diferente Não precisa Mas não tem que você querer, Trevor É obrigatório Vai ser assim É mais segurança pra todo mundo também É, ele tem razão, Trevor Enquanto a gente não descobrir um jeito de conseguir dominar isso que está dentro de você Vai ter que ser desse jeito Entendeu? Tudo bem Exame Shunin Vai ter uma babá Oi Não é babá Izuni Com licença Oi, senhor ninja médico Ah, ele chegou Então Eu desenvolvi um remédio pra tentar controlar mais Esse é Esse é biju dentro de você É sério? Sim Tentei fazer um remédio Pesquisei muito Você acha que isso vai regredir, tipo A beijo de cauda De querer me controlar? Provavelmente Tem algum tipo de soro controlado? Alguma coisa assim? Sim, exatamente Eu pesquisei muito Quer tentar experimentar? Vai, por favor, doutor Vou colocar aqui na mesa Pega aqui Tenta tomar Pera, pera E aí? Aconteceu alguma coisa? Diferença? Eu acho Ele é um dos nossos melhores doutores aqui de Konoha, Trevor Eu vou tentar tirar a máscara, pera Tenta Deixa, deixa, Trevor Vou tirar, pera Pera, tirando Pera Ah, Trevor Doutor, o que foi isso? Algo deu errado Ainda bem que vocês conseguiram Algo deu errado? Deu muito errado Doutor Doutor Realmente isso deu certo É você, Trevor Você liberou mais ainda o poder dele Calma, calma, calma Não se preocupa Não deu, é ruim Como não? Olha só Eu posso mandar o doutor um presentinho pra ele? Não, não precisa Doutor Não, Trevor Não, Trevor Finalmente 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 esse corpo será meu Se controle, Trevor Trevor, por favor Você tá tentando me acabar comigo, Izuni Izuni Fuja Trevor Izuni, corre Você querendo sempre ser minha babá Você também, Mitsuki Ai, ai, ai Trevor Trevor, para com isso Ira, Izuni Fujam daqui Lembre de quem você é Eu finalmente peguei esse corpo para mim Eu sou a Jubby E eu tenho que encontrar o Kawaki Minha cabeça Você não vai controlar eu Ah, eu vou sim Você não é dono disso aqui Eu sou sim Me deixa logo Trevor, se controla Trevor 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 O que? Não, 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 não Trevor Ele voltou ao normal? Não Eu fiquei assim Eu não sei Eu acho que aquele remédio que o doutor te deu Não era tão bom, Trevor É, eu acho Diferente, né? Eu tô Eu tô estranho Eu tô diferente O que é isso que aconteceu comigo? Calma Eu não passei isso agora Será que o doutor fez? Será que aquele doutor Era um nuque em mim não Disfarçado? Não, ele era um dos mais antigos da vila Ele não pode? Eu acho que o remédio que ele tentou usar em mim Não regrediu E sim avançou Avançou o estado dele De jubi Mas como você se sente, Trevor? Bom, eu sinto mais as coisas, parece Eu sinto, por exemplo, o professor atrás de mim Sem eu precisar olhar pra ele E eu? Onde eu tô? Você tá atrás de mim também Pulando Aham Você correu, agora olhou pra mim Parado Aham Aham Espera Ai Você realmente fez isso? Feito isso que você malhou Nossa, você agora sente mais as coisas? Mas como pode isso? E maldade Calma, deixa eu sentir vocês pelo outro lado Tá, vai Eu sinto que alguém tá aqui na porta Não Pera, o que aconteceu? Eu tava aqui na porta Não, mas esse... Acho que foi você, Trevor Trevor, não era você, entendeu? Alguém tem que chamar o ninja médico Sim, já chamei, já chamei Não se preocupem Me desculpa Não era você Você se descontrolou, entendeu? Tá, gente Tá, gente O que aconteceu, será? Aí agora Essa é a forma Muita coisa já aconteceu Nós temos que avisar todos eles Naruto, Sasuke, todo mundo sobre isso Nossa O que? Isso foi um salto meu Uau 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 Pera Em cima da árvore eu até entendo Mas em cima da escola Uau O que foi isso? Mas que tipo de... Será que isso aqui é uma forma da Juby, será? Eu não sei É muito poder Você está muito poderoso, Trevor Sasuke, vai lá Avisa, por favor, a ninja médico Pra ajudar o moço ali Tá, tá bom Vou avisar ele Você tem certeza, Trevor Que tá assistindo bem? Ela não conversa com você mesmo? Eu vou tentar falar com ela Juby, por favor Fala comigo Bom, você avançou um estado agora Você está mais avançado E... Parece que a Juby maligna Está tentando me tirar cada vez mais de perto de você Por favor, Juby Você tem que resistir Eu tô tentando Mas cada vez mais ela quer avançar Um passo a mais de cada vez O que ela tá falando, Trevor? Eu acho que se... Ela quer dizer que a outra Juby está tentando controlar cada vez mais eu E se ela conseguir se juntar com o Kawaki O Whisky que vai voltar E agora o que a gente faz, Trevor? A gente vai ter que avançar o exame Chunin agora Como é que eu vou aparecer assim lá? Antes temos que falar com o seu pai, não é? Ele precisa ver você É verdade Será que o meu pai vai brigar comigo? Eu tenho que falar com ele Não vai, Trevor Você sabe disso Não tem por que brigar, Trevor Não é sua culpa Eu vou falar com ele Calma Professor, fica pra trás E Zune também Eu tenho que falar com ele só Tudo bem E agora? Pera Deixa eu entrar ali Papai! Como é isso, Hokage? Você está vendo em mim? Não, eu vi Faz muito tempo que ela não ativa Por que será? Filho, você chegou? Era Trevor? Trevor, entra Você está diferente, filho Olha como eu estou O que aconteceu? Um doutor, um cientista ninja Tentou usar um tipo de soro Pra tentar reverter a situação que eu estava Mas parece que ele não reverteu, né? Avançou o estado dele Isso mesmo Então, será que tem alguma ligação Com a sua karma ligando de novo, Kawaki? Pera Tem sim Papai! Sim Eu percebi isso Se afastem Se afastem um do outro Por quê? Não sei Mas eu acho que pode ter alguma ligação A conexão dos poderes? É Se afastem Eu sinto Mesmo a karma agindo Papai! Papai! Ai, agora Esse é chique Mesmo depois de derrotado Ele não dá dor de cabeça Se afastem, Trevor É verdade E agora? O que a gente vai fazer? Eu não posso ficar perto do meu pai agora? Até resolver isso, Trevor Antes você não vai poder chegar perto dele Não! De novo isso na nossa vida? E agora, Naruto? E agora? Eu vou ter que ficar com você por enquanto? Bom, você pode ficar na minha casa, Trevor Não se preocupa Ok Papai! Oi? É só por um tempo, ok? Eu sei, filho A gente vai dar conta disso Eu vou cuidar dele, Kawaki Você sabe disso Eu sei Eu confio sempre Cuidado com essa marca, Kawaki Porque nem você Nem o Trevor Podem perder a cabeça, tá bom? Eu sei Aquele ser não pode retornar A gente não pode Eu sou seu avô, Trevor Não precisa me chamar de Hokage Eu sei Vovô Oi Será que... Eu não sei Meus poderes aumentaram Mas essa forma parece que me deixou mais... É... Com raiva, entendeu? É normal quando um Jinchuri que perde a cabeça, Trevor Ele realmente fica muito, mas muito mais forte O único problema é que eu tenho duas... Três emoções dentro de mim A minha A da Jabi A da Jabi maligna Que o Kawaki... Que o Ishiki quer tomar pra ele Hum... Isso é horrível, Trevor Bom, quando eu era criança também era assim, sabia? É sério? Eu não tinha três Eu tinha eu e o da Kurama Só que a Kurama tinha mais raiva do que... Nada, sabe? Uhum Entendi Tá Vamos lá Eu tenho que... Eu tenho que... Viver com isso agora Tá, vamos, Trevor Não se preocupa A gente vai dar um jeito nisso, tá bom? Tá bom